E aí galerinha aqui, hoje aqui é o canal Arte dos Irmãos Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Meus amigos, no vídeo de hoje vamos aprender a fazer um pão caseiro E o mais interessante é que a gente não vai precisar ficar sovando o nosso pão Vamos preparar ele, já vai direto para a forma aí Deixar descansar uns 10 minutinhos e vamos levar ao forno Vamos lá pessoal, aprender a fazer essa receita deliciosa de pão caseiro sem sovar Vem comigo! E é isso aí amiguinhos, então vamos dar início aqui a nossa receita Vamos precisar de 350 ml de leite morno Dois ovos inteiros Vamos também colocar aqui meia colher de sopa de sal Quatro colheres de sopa de açúcar Vamos também colocar aqui duas colheres de sopa de margarina ou manteiga Fica a critério de vocês Então esses são os ingredientes que vão no liquidificador Então agora nós vamos ligar o liquidificador e vamos deixar aqui misturando por apenas dois minutos Só para misturar rapidinho aqui esses ingredientes Pronto, agora vamos desligar ele aqui e vamos reservar ele que agora nós vamos para a segunda parte da nossa receita Vamos deixar ele aqui do ladinho Vamos pegar um recipiente, esse recipiente pode ser de vidro de plástico Um recipiente que dê para a gente misturar aqui as 5 xícaras de farinha de trigo com um envelope de 10 gramas de fermento para pão Lembrando que todo o pão que é feito aqui no nosso canal Não é feito com farinha de trigo com fermento Farinha de trigo com fermento é para fazer bolo Então para pão tem que ser sem fermento e comprar o fermento específico para pão E a minha xícara que eu medi aqui é de 200 ml Se você tiver uma xícara de 200 ml, você mede aí 5 xícaras de farinha de trigo Agora nós vamos misturar aqui o líquido com a farinha de trigo Vamos lá Muito bem, vamos terminando aqui de colocar o restante É importante sempre colocar aos poucos Não coloque de uma vez, senão vai ficar mais difícil de ficar mexendo E vai ficar aquelas bolas de farinha de trigo Então coloque aos poucos, vá mexendo, coloque aos poucos, vá mexendo E faça desse jeito Vai precisar um pouco de força aí Mas mexa, mexa bem Que eu vou mostrar o ponto que vai ficar aqui essa nossa massa Olha só, esse é o ponto, amigos Esse é o ponto aqui, ó Desse jeito tem que ficar a sua massa Igual essa aqui, ó Igual a minha Tá vendo? Não é difícil, é bem simples Não precisa agora a gente colocar na mesa e salvar, nada disso É bem simples em fazer essa receita Agora nós vamos deixar descansar Aqui mesmo, nesse recipiente Não precisa você trocar e colocar em outro Só colocar um guardanapo por cima E deixar descansar aproximadamente 10 minutos Pronto Se passaram os 10 minutos Agora sim, nós vamos colocar na forma Essa minha forma é um pouco grande Mas é perfeita, assim ela não vai transbordar Nós vamos colocar aqui a nossa massa Muito bem Agora nós vamos bater aqui na mesa Só pra tirar o ar E pra massa se unir mais um pouco, né Se unir mais Isso, bata bem assim Tá umas 3 batidinhas, tá ótimo E vamos levar ao forno Prontinho E aí galerinha, viu como é fácil Preparar essa receita, esse pão caseiro O mais legal é que não precisa sovar Não precisa ficar aqui na mesa, ó Suando, não, nada disso E vocês podem colocar aí queijo, presunto, frango É uma dica super legal E colocar nessa massa mesmo Misturar e colocar na forma E levar ao forno Muito deliciosa, saborosa essa receita Mas peraí, vamos ver como ficou o nosso pão caseiro Sem sovar Vamos lá, vem comigo Muito bem, amigos Olha só como ficou o nosso pão Bem fofinho Agora nós vamos tirar ele dessa forma Eu coloquei numa forma grande Porque assim não corre o perigo de transbordar, né Eu deixei ele 40 minutos a 200 graus no forno 40 minutos a 200 graus no forno Então depende muito de forno pra forno Então você deixa aí no seu forno uns 30 minutos Se você ver que ainda não está bom Você coloque mais uns 10 minutinhos Vamos virar ele aqui Desse jeitinho E agora nós vamos cortar Esse nosso pão Esse pão é muito fácil É fácil, simples Aqui eu só estou colocando uma manteiguinha Pra ficar brilhosinho Fica muito deliciosa essa receita, amigos Muito bom mesmo Pronto, agora vamos cortar Olha A leveza do pão Olha isso, amigos Olha isso Lembrando que ainda está quente, tá Mas eu quero logo mostrar pra vocês Sensacional Vou passar agora uma manteiguinha Chega, vai derreter aqui Olha que coisa boa Pronto Esse é o nosso pão Sem sovar Agora vamos experimentar Essa deliciosa E aí, galerinha Agora chegou a melhor hora A hora que nós vamos experimentar A nossa receita Vamos ver como ficou Então já passei aqui a manteiga A margarina, nosso pão Olha, olha como está Fofinho, pessoal Olha que delícia Então vamos lá Delicioso Com cafezinho Então ele bem quentinho Passando aqui a manteiga Fica muito bom, amigos Então se vocês gostaram Não esqueça de dar um like De curtir aqui o canal De compartilhar E se você não é inscrito Se inscreva aí no canal Tá certo, amiguinhos? Um forte abraço Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau